Música Música A volta dos seus 1 metro e 85 de cura Tô aberto! Tchau, lê! 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 O que é o que é o que é o que é? B Statber, Adorado locomover ¡O auxilo, auxilo! Vamos ver se essa galera tá apanando o refrão Gente, isso é só falar Vamos soltar a voz, junto carvando aí o groove motivate Vamos! Um, dois, dois, dois. É o top. Passou, passou. Passou a bola, não dá. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Música Música Sensacional hein? Felicidade aqui com vocês